Olá, eu sou a Silvia Gonçalves, do Mulher Mais de 40, e aqui eu falo sobre moda e beleza da mulher madura que vos fala. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ter uma jornada de autoestima, conhecimento e empoderamento. Vem comigo! Não tem momento melhor quando a gente para tudo que está fazendo e se dedica a se cuidar. Isso é fundamental para fazer com que a gente conheça o próprio corpo, saiba o que funciona ou não, e aí é nessa hora que a gente ganha autoestima e se sente muito melhor e mais feliz. Eu super me identifico com esse tipo de processo. E você se identifica também? Me conta aqui nos comentários. O mercado da beleza está em constante evolução e está sempre com novidade. E na hora de escolher aquilo que a gente quer usar e quer conhecer, é uma tarefa árdua. Mas eu vou te mostrar um sistema que você pode receber aí na sua casa, produtos selecionados especialmente para você. E eu estou falando da Wallbox. E ela funciona assim, você pode escolher uma das quatro assinaturas para contratar. Feito isso, você vai responder um questionário, aonde todas as questões relacionadas à beleza vão constar nele. E lá tudo o que vai ser respondido servirá de base para você receber aí na sua casa os produtos de acordo com as suas necessidades. E a Wallbox, ela normalmente vem entre quatro e cinco produtos full size, ou seja, produtos em seu tamanho original. No mês de março, altamente especial, pelo Dia da Mulher, vieram seis produtos. E no final desse vídeo eu vou te mostrar que é possível ter um custo-benefício de até 70% do valor cobrado de cada produto original. Agora eu vou te mostrar o que veio na minha caixinha Wallbox. A caixa de papelão reciclável e o conteúdo vem embrulhado em papel seda. Dentro, além dos produtos, temos o manual, que contém matérias que te ajudam a cuidar da beleza, como por exemplo, a tendência do uso das pérolas nas joias, nas maquiagens, nas unhas e nas roupas. O guia do cronograma capilar para três tipos de cabelos. E depois, as marcas que participaram da curadoria para a montagem da box de março. E o primeiro produto que eu vou te mostrar é a loção hidratante corporal da Correios. Aqui tem 350 ml. A marca Correios tem toda uma pegada natural e vegana, então esse produto tem 94,9% de derivados naturais e também conteúdos naturais. A base do aroma fica para as amêndoas, doces e cerejas frescas. Na verdade, ele é enriquecido com óleo de amêndoas, alói e provitamina B5. E o outro produto também da marca Correios é esse sabonete em barra com pimenta rosa. Ele já tem, assim, uma base com um cheirinho mais amadeirado, com toques cítricos. Hum, cheirinho muito bom. E é para todo tipo de pele. E para cuidar da pele, um produto da Colos Makeup. Esse aqui é um hidratante facial Hydra Cream Melancia. Aqui tem bem uma pazinha para utilizar, ou seja, nada de botar a mão no produto. Esse produto possui ácido hialurônico, possui uma textura bem cremosa e um cheirinho delicioso de melancia. Dá até vontade de comer. A marca informa que ele possui rápida absorção e não deixa a pele oleosa. A aplicação pode ser feita de uma a duas vezes ao dia, sempre com o rosto limpo. E aí, tá gostando do conteúdo? Se está gostando, aproveita agora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho para você ser notificada quando tiver vídeo novo aqui no canal. E curte esse vídeo se é um conteúdo que você gosta, combinado? Agora vamos falar de produtos para maquiagem. Veio um pó translúcido da marca Colos Makeup também. Esse produto, ele é HD, que quer dizer que ele possui partículas que refletem a luz e podem dar um acabamento melhor, ele cobre melhor as linhas de expressão, deixa o seu rosto com um iluminado mais bonito, uma pele com um brilho, com um glow bem mais bonito. A cobertura dele é uma cobertura transparente e possui acabamento mate. Outro produto da Colos Makeup é essa palheta de corretivos. Aqui você tem os dois principais corretivos coloridos para esconder manchas, marquinhas de acne, espinha, parte de melasmas. Então são corretivos específicos para deixar a sua camuflagem muito mais eficiente. Ou seja, uma palheta extremamente completa. E o último produto que eu recebi tamanho full size é esse batom cremoso da marca Vivedas. Ele é um batom vegano e não é mate. Ele é um batom totalmente hidratante. A base dele é manteiga de carité e vitamina E, o que proporciona uma hidratação a mais aos lábios. Essa cor é a Toilherie e para você identificar o tom, ele é um nude rosado. Normalmente não vem amostra grátis na Wallbox. Mas dessa vez veio uma amostra de um perfume da Natura chamado Essencial Paulo Santo. Esse aqui foi um lançamento de 2021, do ano passado. E aí eu vou experimentar e vou conhecer. Bom, esses foram os produtos que vieram na Wallbox. Se teve algum desses aqui que você ficou curiosa e quer saber mais informações e mais detalhes sobre ele, é só colocar aqui embaixo nos comentários, tá legal? O mais legal de você assinar uma Wallbox é que você consegue ter acesso a marcas novas no mercado, com novas propostas e novos produtos que você nem imagina que já estão circulando aí no mercado. Além disso, tem o custo-benefício que vale super a pena. Eu tô colocando aqui na tela a relação de todos os produtos e o valor original de cada um. Somando todos eles, você vê que vale muito a pena. Por quê? A assinatura anual, por exemplo, custa R$ 79,90 por mês. Vale ou não vale a pena? E se você quiser assinar a Wallbox, você pode utilizar o meu cupom de desconto, que é esse aqui, ó, mulher mais de 40. Ou se você quiser ir direto lá pro site, já com desconto, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link direto da Wallbox, que aí você já faz a sua assinatura, escolhe o seu plano, responde o questionário e ao final ganha lá os seus 10% de desconto. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho pra você ser informada quando tem vídeo novo e curtir esse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto